Cris, mais ou menos assim ó Cris pra esse coração que não quer escutar E não aprende a te odiar Você não merece O copo que vira e o choro que desce Você não merece A saudade que eu sinto Quando você me esquece Você não merece Te bloqueio no WhatsApp Respondo no SMS Não tinha como dar certo Nunca deu e nunca vai dar Mas fala aí sobre esse coração Que não quer escutar E não aprende a te odiar Você não merece O copo que vira e o choro que desce Você não merece A saudade que eu sinto Quando você me esquece Você não merece O copo que vira e o choro que desce Você não merece Você não merece A saudade que desce Você não merece Você não merece Você não merece Você não merece